E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Então, continuando esse estudo maravilhoso, hoje nós iniciamos o capítulo 1. E esse livro, ele tem duas partes, ele tem a primeira parte, tem vários capítulos e tem a segunda parte. Nessa época desse livro, o Valdo Vieira, ele estava muito próximo de Chico, os dois trabalhavam juntos, na mediunidade. Teve um período, que eu nem sei se foi esse mesmo, mas que eles até moravam na mesma casa, porque o trabalho era muito intenso, em Uberaba e tal. E depois de um certo tempo, o Valdo, ele deixou a doutrina espírita e foi seguir o caminho dele. E, posteriormente, algumas pessoas que acompanham, que acompanharam na época, o Valdo até se voltou contra o próprio Chico, contra a doutrina espírita. Então, foi um momento de grande perturbação. Nos mostrando que o nosso livre-arbítrio, ele está sempre ao nosso dispor. Nós vamos sempre determinar qual caminho vamos seguir, a cada instante. Nós vemos com a Ivone Pereira, médio, que também teve um momento da carreira dela, da parte mediúnica dela, que ela também teve os seus momentos de provas. A Ivone, com ninguém, nasce predestinado a fazer alguma coisa, com certeza de fazer alguma coisa. A Ivone, com a mediunidade dela, ela escolheu fazer da mediunidade dela, que era uma mediunidade até ligada à expiação, até ligada às questões, aos erros pessoais das reencarnações passadas. Mas ela se alia aos benfeitores, ela segue um caminho da conduta reta e ela faz da mediunidade dela uma missão do bem. Porque a mediunidade em si, quem dá a qualidade da mediunidade é o próprio médium. Ele imprime ali, exatamente, de acordo com os seus pensamentos, com a sua vontade, com a sua personalidade. A mediunidade, ela é neutra, pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal, sim. Por quê? Porque tem espíritos bons e tem espíritos maus. Então, a mediunidade, ela vai associar, o médium vai permitir a sociedade da mediunidade. Então, não basta ser médium para dizer que é espírita, mesmo porque a mediunidade não pertence à doutrina espírita. A mediunidade é uma questão humana, pertence à humanidade. Desde sempre, houve médiums. A mediunidade não santifica ninguém. Mas, a pessoa que tem a mediunidade ostensiva, ela pode santificar a mediunidade através de trabalhar para o bem, com o bem, ligado aos espíritos superiores, colocando a mediunidade como um instrumento, não como um alvo pessoal. E foi muito polêmico, realmente, a questão do Valdo Vieira e do Chico, mesmo porque ele veio a público e ele falou muitas inverdades sobre o Chico. Enfim, foi uma decisão dele. Que isto não desmonta todo o trabalho que ele fez no passado. E também, a gente acabou de estudar a conduta espírita, que a gente teve a André Luiz usando da mediunidade dele de uma forma fantástica. É um livro basilar mesmo, muito bom para a gente. Então, o bem que se fez, não se perde. Mas mostrando também, gente, que qualquer um de nós pode escolher alguma coisa, ou se confundir em alguns caminhos, para a gente não estar assim desatento, quanto a nós mesmos. Exatamente. Então, essa é uma questão que temos que refletir sempre. Ah, mas por que saiu? Por que fez isso? Por que fez aquilo? E muitas vezes nós queremos julgar o médium pelas páginas mediundas que ele recebe. Muitas vezes nós confundimos um pelo outro. Nós não podemos exigir de Chico a postura de Emmanuel propriamente dita. Porque Emmanuel é um ser e Chico Xavier é outro. São individualidades. Joana de Ângeles é um ser e o Divaldo é outro. Agora, quando o médium, ele começa numa conduta imoral, aí o que acontece? A própria vibração causada por aquela conduta imoral o faz se afastar dos benfeitores. Por isso que nós temos aí a grande orientação do mestre falando conhecereis pelas suas obras. Conhecereis os homens pelas suas obras. E essas obras não é apenas uma obra social, uma obra material. Porque obra social, obra de caridade, qualquer um faz. Até sem dinheiro você faz. Qualquer um faz. Se você vai, qualquer traficante faz, qualquer pessoa querendo fazer uma lavagem de dinheiro, ela faz. Então, não é isso, não é essa obra. Mas sim, quais são os valores morais? Qual é o comportamento moral? Estas são as obras que nós vamos avaliar. Então, como é que essa pessoa se comporta? O que ela diz? O que ela diz é o que ela faz? Então, esta é a obra que nós temos que avaliar para avaliar uma conduta de alguém. Então, essa primeira parte, é justamente o André Luiz através do Valdo Vieira. E ele começa falando o capítulo assim. Qual acontece entre os homens, no mundo espiritual que os rodeia, sofrimento e expectação, esmerilam a alma, disciplinando, aperfeiçoando, reconstruindo. Isso é muito importante a gente começar a pensar, né? Na terra e no mundo espiritual, né? Porque a gente, às vezes, a gente começa a ver o sofrimento, começa a ver a contrariedade, como se fosse castigo de Deus, né? Que mal eu fiz a Deus para sofrer tanto, né? E conversando com um companheiro, que ele não é nem espírita, esse companheiro é das letras renovadas, pelo protestantismo, né? E ele colocava assim, é Deus, a gente tem que começar a mudar a nossa visão de ver sofrimento como castigo de Deus. e até falou assim, porque se fosse assim, Jesus foi castigado, né? Na hora da crucificação, né? Quando, na verdade, o que é o sofrimento? E aqui a gente está aqui, ó, uma forma de burilar a alma, disciplinar, aperfeiçoar, renovar, né? Mexer com a escala de valores, reconstruir. Então, se eu começar a olhar sofrimento como capacitação da alma, muda. Porque a gente, se a gente analisar a nossa vida, quando é que a gente cresce mais? Nas horas das festas, dos sorrisos, ou na hora, como a gente fala vulgarmente, que a coisa aperta, né? Na hora que a coisa aperta, a gente descobre até, é, capacidades que a gente não achava que tinha. Quantas vezes a pessoa fala assim, meu Deus, eu nunca me julguei, nunca julguei que eu seria capaz de fazer isso, aquilo, aquilo outro, né? E até descobriu que não sabia. A gente conhece uma pessoa que passou por uma dificuldade financeira muito grande numa separação com filhos. E aí, naquele momento, havia uma determinada roupinha que estava na moda, eram umas determinadas camisetas. E aí, o que ela fez, né? Em função da própria dificuldade e de não poder comprar roupa, ela, e ter que fazer alguma atividade, ela fez uma camiseta pra ela. E aí, as pessoas falaram assim, e que interessante, né? Essas camisetas e tudo, você comprou aonde? Eu sei o que fiz. E a partir dali, ela passou a ter uma encomenda enorme e ela falou assim, eu nunca pensei que eu pudesse ser costureira, mas foi aquela, mas foi uma avalanche mesmo, né? De costura que ajudou a ela se organizar, se organizou tanto financeiramente que passou até a ter um fundo de reserva e ela não sabia, né? Ela sempre trabalhou com a parte burocrática e tudo, ela não sabia que tinha essa inteligência manual, que era capaz de fazer alguma coisa manualmente. Então, a gente tem que começar a observar, sim, a dor, a contrariedade, o sofrimento como uma capacitação nossa diante da vida, não é? É isso aí. E ele continua. Enquanto envergamos a veste física, habitualmente imaginamos o paraíso das religiões encravado para lá da morte. Sonhamos o apaziguamento integral dos sentidos, o acesso à alegria inefável que anestesia toda lembrança convertida em chaga mental. No entanto, atravessada a fronteira de cinza, eis-nos, erguidos à responsabilidade inevitável ante o reencontro da própria consciência. E aí, o trabalho de André Luiz, me perdoem quem não pense desse jeito, mas, para mim, é a grande é ter visão da espiritualidade. Aí alguém fala assim, ah, mas acontece que tem o céu e o inferno, eu sei, inclusive que é a obra subsidiária que completa a codificação. mas essa situação de você saber dos relacionamentos, né, como é que a sociedade espiritual se organiza e da gente perceber que a coisa é muito próxima, né, você não vira nada, não há a grande transformação, eu acho que é o grande ganho para a gente começar a pensar na nossa vida atual. O que está me motivando, quais são os meus valores, as minhas dores, eu começo a pensar e começo a ter até uma chance de, enquanto encarnado, modificar determinadas paisagens, né, para dar uma melhoradinha no futuro, né. É isso aí. E nós temos que refletir muito sobre esse reencontro da própria consciência. Isso. Porque nós fugimos dos nossos atos, nós fugimos de nós mesmos, mas depois que nós desencarnarmos no mundo espiritual, nós vamos estar cara a cara com tudo. Muitas vezes, nós agora, reencarnados, nós nos esquecemos de coisas que fizemos há cinco anos atrás, há dez anos atrás, né, o que nós, o que nós prejudicamos, e a gente vai vivendo, né, dando aquela impressão que, ah, isso já passou, isso já acabou, mas que vai chegar um momento que nós vamos estar frente a frente. Por isso que nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nós devemos pensar sempre como espírito imortal, que aquilo ali, nós vamos ter que, de alguma forma, estar cara a cara com, principalmente, relacionar, nos relacionamentos, como ele fala aqui, né, ninguém zela outro, né, em vão, é, ninguém lesa outro, né, e fica por isso mesmo. Tudo que nós fazemos, nós vamos ter que dar conta. Então, essa visão, nós temos que ter muito em mente, por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença na hora de decidirmos alguma coisa. As nossas atitudes são, é o nosso maior patrimônio, né? É isso aí, e aí ele continua, uma vida humana, a continuar-se naturalmente no além, assume, assim, a forma de partida em dois tempos distintos, diferem campos e vestimentas. Entretanto, a luta da personalidade de um relacionamento a outro na Terra afigura-se, laborioso, prélio, em duas fases, anverso e reverso da experiência. O berço inicia, o túmulo desdobra. Com raríssimas exceções na regra, somente a reencarnação consegue transfigurar-nos de modo fundamental. É, porque a gente às vezes pensa que a ida no túmulo, né, morreu, mudou. Não é isso não, gente. É reencarnar que é a chance de mudar, né? Porque a gente continua. Eu acho muito bonito isso. É, porque algumas doutrinas, o túmulo encerra, né? Acabou tudo. A gente mesmo está, é, o programa gravado no momento que a gente passou por um desastre ecológico atingindo muitas vidas humanas, né? E a gente entende, a gente entende a dor daquelas pessoas que tem como conceito que acabou a vida humana, acabou o corpo, acabou a vida, né? Então a pessoa fica muito desesperada e com razão porque é o conceito que ela tem. Na doutrina, não tem mais nada a fazer, né? Na doutrina espírita a gente sabe que continua. Se continua, a gente tem coisas a fazer porque ele fala o túmulo desdobra. Eu vou continuar a viver dentro daquilo que eu me interessei. Ainda há pouco a gente brincava aqui com o companheiro, assim, e aí a faculdade voltou essa coisa toda e você, eu tô vendo, só aposento pra continuar e tudo. E aí, na verdade, o quê? É um sonho, é um desejo, né? É uma necessidade de estudar. E ele vai estudando e ele vai conseguindo, né? E vai continuar nessa mesma faixa de interesse quando desencarnar porque as coisas não mudam assim, não é? Se eu tenho interesse por leitura, por estudo, esse interesse vai continuar. se eu vou conseguir ter acesso ou não é uma outra coisa. Mas as minhas motivações, elas continuam, não é? Exatamente. E aí ele continua. Deixamos no esquife o casulo mirrado e transportamos conosco na mesma ficha de identificação pessoal para outras esferas os ingredientes espirituais que cultivamos e atraímos. e aí a gente pode pensar, né? Seríamos capaz, né? Você que está nos ouvindo, né? Você seria capaz e nós também aqui que estamos no estúdio de fazer uma listinha dos ingredientes que nós cultivamos e do que nós atraímos nesta reencarnação? O que você acha que você cultiva nesta reencarnação? O que você acha que você atrai nesta reencarnação? Só para termos assim uma ideia de se caso morrêssemos hoje, como é que nós ficaríamos no mundo espiritual? E é o nosso grupo, né? Isso é uma coisa, Berenice, que me incomoda a beça e eu divido com as pessoas, né? Porque assim, eu observo. Se a lei é de atração e de afinidade, a gente vai ficar com quem ou aquilo que a gente atrai e pensa e que é igual a gente, né? Eu falo assim, meu Deus, se tem dia que eu não estou me aguentando, imagina eu ficar com um grupo que é daquele jeito que eu não estou me aguentando. Vai doer um bocado, vai ser muito ruim, vai ser muito desconfortável, muito incômodo, né? Então vamos começar a dar uma mudança como, gente? Adquirindo novos hábitos. É isso aí. Que é alguma coisa que ajuda muito a gente a não perder o sentido da vida, porque a vida eu começo a achar a vida chata, porque eu estou fazendo todas as coisas do mesmo jeito, do jeito que eu sei durante muito tempo. Mas vai ser chato por quê? Porque a vida não é pra isso, né? É verdade. Olha, eu lembrei agora que domingo passado eu passei muito mal, mas muito, muito mal mesmo. e era umas 10 e pouco da noite e eu fui pro hospital de emergência. E quando eu cheguei no hospital tinha muita gente. Eu fiquei impressionada como tinha gente de emergência, né? E aí você entra, você faz uma triagem pela enfermaria pra enfermaria determinar qual médico vai te atender. Aí depois você vai se atender no médico e dependendo do caso o médico passa alguns exames e você vai pra um outro local fazer os exames. Então eu já estava nesse outro local já era quase meia noite eu estava nesse outro local porque o médico pediu um exame de sangue. E a salinha óbvio que tinha várias pessoas esperando os exames ali. E a enfermeira falava assim olha, você vai faz o exame depois você fica sentado aqui porque é tudo assim muito rápido na hora que o exame ficar pronto eu pego você e levo lá na médica pra não se perder pra as pessoas não saírem pra outro lugar e fica todo mundo ali. E é muito interessante porque cada um emergência meia noite no hospital cada um chega com a sua dor que é maior. Isso é maior com certeza. E tinha uma moça que ela estava casada ela é casada estava ela e o marido e um filho eles estavam vindo de vassouras e ela realmente estava com muitas dores na barriga e tal e ela estava e ela estava muito mas muito estressada e ela não parava de brigar com o marido com o filho mas ela estava num estresse muito grande. Aí chegou um senhor já diabético mas no nível de diabético assim muito mas ele chegou sem dor ele chegou quietinho ali aí a enfermeira passou ele na frente porque ela disse que ela estava dizendo que cada caso tem um nível de urgência porque tem a emergência e a urgência isso exatamente e essa moça não se conformou e aí a enfermeira querendo falar para ela que às vezes a pessoa não está sentindo dor mas ela está num estado muito mais grave e aí é tanto que esse senhor ele ficou internado ele nem saiu do hospital aí a enfermeira estava tentando explicar para ela que às vezes a pessoa está quieta mas a gravidade dela o risco dela é maior e tal e aí a enfermeira muito educada querendo saber assim qual era então o problema dela para até a enfermeira explicar a enfermeira fez a pergunta a seguinte pergunta qual é a sua queixa aí o marido dela que estava calado o tempo inteiro e a mulher reclamando com tudo o marido dela estava calado ele fala a seguinte pérola é o casamento minha senhora é o casamento porque eu estou vindo de vassouras até aqui ela com dor na barriga dizendo que a culpa é minha a queixa dela é o casamento bota aí no exame ai gente olha olha ela quase que subiu ela quase que bateu nele e ficou todo mundo querendo rir daquela situação entendeu porque assim da inconveniência de cada um achar que a sua dor é maior e o camarada depois ele não se aguentou e quando ela entrou para fazer o exame ele falou desde vassouras ela está eu acho que ela tem um mioma não sei ela tem alguma coisa e quando ela sente dor ele fala ele fala que ela diz que a culpa é dele ai gente entendeu então e muitas vezes nós somos assim mesmo né nós vamos fazendo esses transtornos dentro de casa e ai na verdade o que ele falou não é mentira né é porque observa só esse estado de ansiedade esbravejar porque tem gente que fala assim eu tenho que esbravejar para não sentir dor né é e tem ele fala assim se eu não é explodir eu acabo infartando eu certa feita foi ao INCOR lá em São Paulo né isso já tem mais ou menos uns 20 anos e ai eu estava com o tempo eu fui para eu fui a São Paulo e acabei indo lá porque eu estava com o tempinho e eu queria saber aquilo porque a gente tem que fundamentar umas coisas né é essa expressão que a vida até ouvia na família se eu não falar eu acabo infartando né tem que falar mesmo não pode ficar guardado não ai eu fui lá e naquele momento fui extremamente bem recebida atendida né porque ali também é um é um campo de socorro de pesquisa né e eu falei é no campo da pesquisa que eu estou querendo é ter mais informações e ai eles nem perguntaram de que área eu era não me levaram logo e tinha o professor com os estagiários e aí eu coloquei minha questão essa situação das pessoas acharem que tem que explodir tem que falar tem que brigar porque senão infarta e ai eles viram lá no relatório na época ainda usava aquele retro projetor né e então ele foi projetando dos casos que chegam de infarte de colapso de AVC AVV essas questões todas a maioria foi após uma explosão ou após uma discussão e eu fiquei olhando e ai o professor virou e falou assim vamos fazer uma parte prática o que que acontece quando a senhora está diante de um perigo para tomar uma resolução ai eu falei assim respiro fundo né e eu disse pois é respirar fundo porque quando você respirar fundo você oxigena o cérebro e automaticamente você acaba regulando o seu sistema todo o clube circulatório quando você explode você não deu tempo de respirar então você descompensa ai eu soltei assim eu falei assim ah então Jesus está certo quando manda ele fala assim olha se está certo ou não está certo não venha ao caso mas a questão é que se você der uma pausa e respirar você evita o mal então olha só como é que é então essa companheira que estava lá gritando com o marido essa coisa toda talvez se nesse tempo todo ela fizesse isso e a neurociência fala quando você respira fundo tem neurocientista que fala muito engraçado o nosso cérebro é burro então é como se você fala assim ó está tudo bem né você manda essa mesma mensagem se está tudo bem as coisas vão andar melhor então gente que a gente no dia de hoje possa parar e pensar um pouco né sobre essa nossa relação com a vida sobre as queixas sobre a relação com o outro sabendo que no plano espiritual vai continuar tudo igual né então se eu crie na minha vida um estresse eu no plano espiritual vou estar estressado e vou atrair espíritos desarmonizados também que não é o que ninguém quer que a gente pense sobre isso muita paz muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz